Olá, estamos novamente com o Fofoca dos Famosos, estamos em clima natalino. Vamos direto para as fofocas. Cris Flores de Triturando do SBT está com Covid-19. Após ser submetida aos exames de rotina da pandemia, Cris Flores testou positivo para o Covid-19. De acordo com um comunicado emitido pelo SBT, na manhã desta terça-feira, a apresentadora está assintomática e já está isolada em casa. Por causa do diagnóstico de Cris, será temporariamente afastada do Triturando e até o seu retorno poderá haver um rodízio de apresentadores. Bruna Marquezine foi anunciada como a nova contratada da Netflix na manhã desta segunda, dia 23, em um vídeo divertido que faz referência a atores e produções da plataforma. Inicialmente a atriz aparece indo dormir e se mostra ansiosa pelo primeiro dia de trabalho novo. Na manhã seguinte, esqueci de perguntar para o Gagliaço sobre o Vale Refeição, diz ela. Morre Francisco Camargo, pai dos sertanejos Zezé e Luciano. Pai de Zezé de Camargo e Luciano, Francisco José de Camargo, de 83 anos, morreu na noite desta segunda, dia 23. Após 14 dias internado em um hospital particular em Goiânia. A informação foi confirmada pela assessoria da dupla na manhã desta terça, dia 24. Por meio de nota, o hospital Órion, onde Francisco estava internado, informou que o paciente morreu às 23 horas e 5 minutos por causa de uma parada cardiorrespiratória e uma instabilidade hemodinâmica. Paixonite. César Menotti, da dupla com Fabiano, surpreendeu os seguidores ao contar que teve uma paixão platônica por Débora Seco, na adolescência. A revelação foi feita pelo sertanejo no Twitter. Disse o seguinte, já tive algumas paixões platônicas na adolescência, mas uma das mais fortes foi de Débora Seco, que eu tinha intimidade imaginária e chamava de Dedê. Olha só, hein? Vamos para mais fofocas. A cantora Jéssica, mais conhecida como MC Venenosa, morreu por conta de complicações respiratórias causadas pela asma. Pelas redes sociais, a família deu a notícia e pediu aos fãs para doarem dinheiro para o enterro. Queremos dar um velório digno para ela, disse a irmã de Jéssica, Fátima. O cantor Luciano, que está com Covid-19, postou vídeos tranquilizando os fãs. Passando aqui para dizer que estou super bem. Não estou sentindo o sabor dos alimentos, mas estou bem, afirmou. Vamos então para a última fofoca. Morre o jornalista Fernando Vanucci aos 69 anos. O jornalista, apresentador e comentarista Fernando Vanucci morreu nesta terça-feira, dia 24, aos 69 anos, em Bagueri, São Paulo. Vanucci passou mal em casa e foi levado ao pronto-socorro central da cidade, mas não resistiu. Ele deixa quatro filhos. Essa foi as fofocas de hoje. Obrigado pelas curtidas, compartilhamentos e inscrições. Voltamos em breve. Até mais.